Bom dia, dona Rosinha. Como vai? Vai bem? Ah, Ludo Gero! Como vai você? Eu tô muito apalquentado, tô muito apalquentado, muito despranaviado. O que foi que houve? Algum barulho? Houve barulho não, mas ia vendo. Eu fui agora mesmo no banco falar com o gerente do banco empréstimo e ele disse que não era possível. Sim, daí o que foi que houve? Ele disse que hoje era dia de dar balanço no caixa, dona Rosinha. Sim, aí, aí, continue. Eu cheguei, fui lá no caixa, fui lá naquela gaiolinha, peguei o caixa e dei um balanço nele, dona Rosinha. E ele ficou lá gritando. Mas, Ludo Gero, balanço no caixa é outra coisa. Eu não sei o que é. O que eu sei é que eu já ando muito apalquentado, muito aperreado. Um menino que eu crio, um menino que eu crio com todo zelo, agora tá doente. Tá doente, é? Tá doente. Aí disseram, Ludo Gero, leva teu menino pro doutor. Eu levei o menino pro doutor. Quando chegou lá, o doutor receitou o menino. Eu disse, o que é que o menino tem, doutor? Ele disse, come chão. Mas, dona, isso é coisa de se achar graça, dona Rosinha. Não é possível. O cuscui do mundo todinho o menino já comeu. Um menino que eu gasto tudo quanto eu posso. Dou tudo ao menino e o menino come chão, dona Rosinha. E além disso, por cima de tudo, e por favor, não se reia, não. Com os aperreios que eu tô passando, eu tive que pegar o bichinho de minha estimação. Um papagaio. Que papagaio, dona Rosinha. Papagaio falando tudo. Puta-vilho no dedo. Tudo que eu perguntava, o papagaio respondia. Rapaz, eu tive que danar o papagaio dentro de uma chaleira d'água fervendo. Mas, Ludugero, você só comete asneira. Como é que você vai botar um papagaio dentro da chaleira com água fervendo? Eu faço o que me manda, dona Rosinha. Minha mulher queria tomar um chá de louro. Mas, Ludugero, chá de louro aí é outro negócio diferente. Ah, escuta aqui, Ludugero. É verdade que você comprou um cachorro de raça? Comprei e disse que é do bom. É? Do bom. É de... é de jofre. É de jofre? É. Como é que você sabe? Porque disse que ele é do boxe. O homem do boxe não é da jofre? Mas, Ludugero, não é boxe. A raça é boxer. É isso? Ah, eu não sei o que é isso, não. Ah, escuta aqui, escuta aqui. Ele tem pedigree? Eu não espiei por pé dele, não. Mas eu tenho certeza que ele não tem os pés de grilo, não. Ih, a gente não pode conversar com você, não. E eu já vou-me embora, dona Rosinha. Vou-me embora que eu vou jogar no grupo. É? E você também joga? Joga, eu a sonhei com o meu cavalo e vou jogar agora mesmo um conto de rei no grupo. E você já tirou alguma vez? Que tirou que nada, que tirou que nada, dona Rosinha. Todo dia eu passo lá no grupo escolar, jogo um conto de rei no quintal, eu vejo os danados do menino saem cá, a mulher está com o meu dinheiro. Que não se veia, não. E eu vou-me embora, eu vou-me embora. Até mais, viu, dona Rosinha. Até. Até, Ludugero. Minha gente, vamos embora, já é hora de arribar. Se você não bater palma, nós vamos se apalcantar. Minha gente, vamos embora.